Tudo está dentro de você, Marcos Aurélios. Marcos Aurélios nos disse, cada um de nós precisa do que a natureza nos dá, quando a natureza nos dá. Esse é o conceito de amor fate, né? Aceite as coisas que o destino te traz e ame as pessoas que o destino te aproxima, mas faça isso de todo o coração. Ele disse ainda, nada do que ocorre na hora certa para você chega muito cedo ou muito tarde. Tudo que as estações produzem, ó natureza, é fruto para mim. É de você que todas as coisas vêm e todas as coisas se movem em sua direção. Sêneca também escreveu, há dois mil anos atrás, que o homem não é afetado pelos eventos, mas pela visão que ele tem dos eventos. Na hora que a gente pega todo esse conhecimento da gente entender que tudo está dentro de nós, o poder de mudar a realidade está dentro de nós. A nossa realidade é percebida por como os nossos olhos, nossa mente processa a realidade ao nosso entorno. Na PNL, Programação Neurolinguística, tem um conceito que diz que o mapa não é o território. O que significa isso? Por mais que você tenha um mapa, que você acredite que vai pegar esse mapa de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele não é o território. Durante a estrada, ele não está previsto o congestionamento, o Waze até prevê. Mas o mapa físico não prevê o congestionamento, não prevê os buracos, não prevê os contratempos, não prevê os atalhos ou bloqueios, não prevê nada disso. Então, o mapa não é o território, o mapa é apenas uma versão, uma visão minimalista possível do território. Então, a nossa mente, o nosso conhecimento, a nossa percepção, da mesma forma que o mapa não é o território, o que você percebe, o que você entende, o que você acredita de qualquer situação, não é necessariamente a representação real daquela situação. Ela é simplesmente a sua interpretação dela. Ela vai ter várias interpretações. Aquele, eu já contei algumas vezes, aquela parábola dos cegos encostando no elefante. E a vida é dessa maneira, né? Tinham cinco cegos encostados no elefante, acharam um elefante no meio da mata, e de repente começaram a descrever um para o outro. O que você encontrou aí? Eu encontrei, pegou no rabo, encontrei um, parece um cipó aqui, super firme e tal. O outro falou, ó, eu bati num pilar, aqui é muito duro, não se move, muito firme. O outro pegou na tromba, falou, ó, é uma borrachona grande, tá se movimentando. O outro pegou no marfim, escreveu aquilo como um negócio sólido, parecia uma espada, um pino. O outro que encostou na barriga, falou que aquilo era uma parede intransponível. Então, todos estavam corretos, mas ninguém tinha a versão completa do que que era aquele animal como um todo. E na nossa vida, os acontecimentos, eles vêm pra nós, pra que a gente possa evoluir, crescer com eles, e cabe a nós trazer essa interpretação do que que aquilo significa, de como você significa aquilo pra sua vida. Nós temos feito a imersão das sete lentes, nós vamos ter uma nova turma agora, dia 18 de janeiro, a gente, são cinco dias ao vivo, são sete horas, antes a gente fazia em sete dias, mas agora vai ser de quarta a domingo, inicia às seis e vinte e nove da manhã, de quarta a quinta e sexta, no sábado e domingo, vai das seis e meia às oito e meia. Então, são sete horas de imersão, todos os encontros que vão gravados pra você assistir ao longo de um ano, quantas vezes quiser, além de uma série de conteúdos incríveis, de transformação dentro da plataforma, pra você conseguir superar, eles estão selecionados, separados, as pílulas estoicas, né? Pra você superar luto, fim de relacionamento, perda de emprego, dificuldade financeira, né? O que esses grandes sábios têm a dizer sobre isso, né? Essas grandes mentes que passaram pelo planeta, você não precisa reinventar a roda. Eles têm, eles já passaram por isso, Sócrates deixou um legado enorme, Platão, Aristóteles, Marcos Aurelius, Então, fiz toda essa coletânea, né? Ao longo desse ano passado, nós fizemos 365 episódios, com muito conhecimento estoico, não apenas estoico, mas com uma base estoica, é cristã, e que a gente agora tá aplicando como que você coloca isso em prática, como que você consegue tirar do universo, da percepção, da leitura, ou de escutar apenas o podcast, e trazer de forma prática, colocar, abrir um espaço dentro da sua vida, pra transformar a sua vida com esse conhecimento. Como disse Sêneca, todo conhecimento adquirido e não transbordado, né? E não aplicado, e não utilizado, ele não tem significado nenhum. Se o Einstein tivesse descoberto a teoria da relatividade e ficasse só na cabeça dele, de que que adiantaria isso? Se o conhecimento não é aplicado, ele não tem significado. E a Sete Lentes é sobre trazer todo esse conhecimento estoico. Mais de 24 anos que eu venho praticando meditação por algumas escolas diferentes, desde a Vipassana, a Mindfulness, a Transcendental, Silva Mind Control. Então eu peguei bastante desse conhecimento que eu vim adquirindo ao longo dos anos, pra me conectar, me conectar com a criação, pra me conectar com a fonte. Como que a gente faz pra pegar esse conhecimento e transformar isso em prática, transformar isso em hábito e, dessa forma, mudar nossas vidas. Então eu te convido a participar, se inscreva, meditaçãoestoica.com.br barra Sete Lentes. Tem aí também no QR Code, onde deve ter o link. Espero te ver nessa próxima turma. Te desejo um dia de abundância e paz. Essa imersão foi muito importante, tá sendo muito importante. Aí cabe a nós agora, né? Cada um de nós. A gente pode colocar essa imersão. A gente colocar em prática, né? A gente colocar isso dentro da gente. E a gente... Não há mais desculpa, né? Sete dias. Uma semana de imersão todos os dias. Muito obrigado por você ter compilado esse conhecimento, transformado ele numa maneira didática e fácil de a gente aprender, de a gente colocar em prática. Obrigado pelas técnicas que você criou pra facilitar chegar nesse conhecimento. Queria deixar registrado aqui a minha extrema satisfação pelo curso. Pra mim foi algo transformador. Tem sido incrível. Foram sete dias de mudança de hábitos, de experiência. E que eu tenho certeza que eu vou seguir. Porque foram incríveis, então eu quero mais. Certo? Sigo imerso. A gente tem agora tudo na mão. A gente chegou à lua, né? Positivamente. O curso... A partir dele eu acredito que eu me tornei outra pessoa. Pelas meditações e pela ideia do diário, eu realmente precisava dessa pausa na minha vida. Outra coisa também foi sobre as virtudes, né? A gente acaba, muitas vezes, buscando algo que não é virtuoso, né? A gente busca fama, busca dinheiro, busca realização profissional. Mas, na verdade, o que a gente busca são as virtudes. E a gente acaba esquecendo disso, né? E que agora nós temos que colocar em prática, né? O conhecimento que você passou. Transformou esse conceito, colocou ele num diagrama com sete lentes muito legais. Amorfate, momento more. Sigo imerso. É uma experiência incrível. Muitas dinâmicas, ferramentas que você utilizou, aliados aos conceitos, né? E tantos ensinamentos que você partilhou com a gente que... Assim, eu não sei definir em palavras o sentimento de gratidão. Esse curso das sete lentes, que foi estruturado de uma maneira bem bacana, onde pudemos voltar para dentro de nós mesmos, refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos sentimentos. É isso que a gente precisa para ter uma vida melhor. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade, a oportunidade de tentar a comunidade também. Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer de verdade. Tenho certeza que isso vai agregar muito. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que está, assim, da mesma forma que está atingindo a mim, está atingindo muita gente, né? Até os próximos encontros. Desejar que os próximos, as pessoas que chegarem na comunidade sejam tão agraciados como nós fomos e com certeza serão. Talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas já muda a nossa casa, já muda a nossa família, já influencia o nosso ambiente de trabalho, um colega. Então, maravilhoso, maravilhoso trabalho. Léo, parabéns. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. E estamos juntos. Eu desejo tudo de bom para você, meu amigo. Um Natal maravilhoso. No 2023, refleto de realizações. E através das ferramentas, tentar mudança de hábitos, um desenvolvimento interior, um crescimento. Quero também agradecer o pessoal todo aqui participou da imensão com a gente. Agora tem tudo na mão para ser feliz. A proporção, né? O tamanho, assim, da gratidão. Agradecer também aos amigos, pela partilha, por todo o conhecimento trocado entre a gente. Parabéns, Léo, pelo trabalho. E nos vemos aí nas próximas imersões. Obrigado mais uma vez, gratidão. Deus abençoe. Forte abraço. Foi brilhante. Foi brilhante. A forma, o jeito que tu fizesse aqui para nós. Eu gostei muito e só tenho te agradecer. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.